Terminei mais uma mandala de mosaico e eu faço essas peças aí com muito amor e muita paciência. A gente vai cortando as pastilhas de vidro com uma ferramenta que chama Torquês com rodanas. É um alicate que tem umas rodas com diamante que corta as pastilhas com precisão, quase nada perdido. Eu faço o desenho antes e vou escolhendo as cores das pastilhas conforme eu for fazendo, a não ser que seja uma encomenda, que aí eu escolho tudo antes com o cliente. Olha esse rosa aí, que lindo, gente, ele tem glitter. Aí depois que eu finalizo a peça toda, espero secar a cola, que é a cola para artesanato branca, eu rejunto a peça com rejunte comum, comprado em loja de construção. Aí eu espero esse rejunte secar, mas antes disso eu já coloquei os ganchinhos e transformei a mandala num porta-chaves. Olha que coisa linda, gente, essa peça está disponível, mas corre porque esgota rapidinho.